Oi! Aprenda a fazer milkshake de banana e cacau. Corte 3 unidades ou 300g de banana madura em rodelas e leve ao freezer por cerca de 4 horas para congelarem. Em um processador ou liquidificador potente, coloque a banana congelada, 3 colheres de sopa de cacau em pó, 3 quartos de xícara de leite vegetal, 2 colheres de sopa de melado de cana, 1 colher de chá de extrato de baunilha e bata bem. Consuma na hora e gelado. Está pronto! Tchau! Tchau! Tchau!